Salve Maria! Quantas vezes ao longo da nossa vida, e às vezes até mesmo no nosso dia a dia, nós nos pomos o problema. Ai meu Deus, mas por que aconteceu tal coisa? Por que tal outra? É o sofrimento que bate a porta das nossas almas. Mas o que muitas vezes nós não nos damos conta, é o valor que esse sofrimento tem para atrair graças de Deus. A tal ponto isso é assim, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ao se encarnar, quis padecer, para nos ensinar, para nos dar essa lição. Vejamos as palavras do Dr. Plinio, que muitos ensinamentos nos trarão sobre o sofrimento. Mas nosso Senhor queria salvar o gênero humano. E para salvar o gênero humano, era preciso que alguém oferecesse a Deus uma reparação no tamanho do pecado que fora cometido. E então, Deus, na sua bondade infinita, resolveu oferecer uma reparação infinitamente superior ao pecado cometido. Era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, fazer-se homem, quer dizer, encarnar-se e fazer homem, fazer-se homem, vir à terra, sofrer tudo quanto o nosso Senhor sofreu, para que até o fim do mundo ficassem abertas as portas da graça e do céu para o homem. Com isso, passaram-se mais ou menos 5 mil anos, em que aqueles que ficaram fiéis à comunicação de que viria um Salvador ou um Messias, ficaram esperando, esperando, esperando. E em cada geração eles se perguntavam, virá eu o Messias? Será o filho de um de nós? E passaram 5 mil anos. Quando, afinal, numa manhã puríssima, uma virgem mais pura do que essa manhã, estava rezando. E os senhores conhecem o resto da sublime história. O anjo era Gabriel e disse a ela que ela era cheia de graça, quer dizer, perfeita aos olhos de Deus e repleta deste dom sobrenatural que se chama graça. E que, por causa disso, Deus tinha resolvido que o Messias nascia dela e, em última maneira, de perguntar se ela queria, se ela concordava com isso. E ela ficou perturbada contra o Evangelho, que ela se perguntava qual era o sentido dessa saudação que o anjo tinha feito a ela. E aí o anjo explicou para ela o que era. E ela ficou, ficou, concordou em palavras sublimes. Ela disse, eis as que, a escrava do Senhor, faça-se em mim a vontade dele. Faça-se em mim, segundo a tua palavra, que era a vontade dele. Naquele ato, o Divino Espírito Santo intervém em Nossa Senhora e o verbo se encarnou e habitou em seu nome. Há uma versão muito bonita que diz, sem que isso seja de fé, que Nossa Senhora estudava, estudava as Escrituras para saber como seria o Messias. Porque ela queria compor, antes de receber a visita do anjo, ela queria compor a fisionomia do Messias, como seria. E a força de compor, como seria, ela acertou. E quando ela compôs o último traço, o anjo apareceu. Mas havia uma diferença entre o que ela esperava e o que se passou. Ela, naquela adoração pelo Messias que viria, ela queria ser a servidora da mãe do Messias. Quando veio o anjo, disse que ela seria a mãe do Messias. Mas, os senhores devem apenotar que em todo o presépio bem feito, o menino Jesus aparece sorrindo, afável, com uma criança que está encantada em ver sua mãe. Que mãe! Bem, pode-se imaginar o encantamento dela em ver que filho com F maiúsculo. Que coisa incomparável! Mas com os braços abertos. É para formar o formato da cruz. Quer dizer, ele vinha à terra já ciente de que ele viria para sofrer o sofrimento da cruz. E querendo sofrer o sofrimento da cruz, com tudo quanto ele, que era profeta, sabia que haveria de acontecer. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o profeta perfeito. O ápice dos profetas. Que ele não só previa o que acontecia, mas ele fazia o que previa. Então, ele sabia tudo o que ia sofrer. E em todos os dias de sua vida, ele sabia, ele via, ele tinha em vista esse sofrimento atroz que iria receber por causa dos homens e para salvar os homens. Até há composições muito bonitas de São José era carpinteiro. Que representam o menino Jesus, já adolescentezinho, trabalhando com o pai na serraria, na serraria de madeira. Em certo momento, como quem pega duas madeiras, dois pedaços de madeira, assim, e compõe o formato da cruz. Sozinho, olhando para a cruz. Outras composições, também muito bonitas, que mostram Nossa Senhora na casa de Nazaré, olhando assim por uma porta entreaberta e olhando para a sala vizinha, Nosso Senhor Jesus Cristo rezando com os braços abertos. Já compreendendo o que viria e pré-sofrendo em relação ao que viria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Comente e compartilhe com seus amigos.